É, casado e três filhos, do signo de virgem. Na Marília temos 59 aviões. Helicópteros? Temos quatro helicópteros. Bom, a gente continua por aqui porque você está conhecendo um pouco. Fica à vontade, pode liberar. Ok. Vocês estão conhecendo agora esse novo quadro, perfil do empresário. É isso aí, a gente continua por aqui. Legenda Adriana Zanotto Vou contar uma coisa para vocês. Nesse momento, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho aonde nasceu a TAM, Transportes Aéreos Marília. O ano era 1962 e, claro, o comandante Rolim já estava por trás disso tudo. Já estava voando. Ele está aqui agora para continuar conversando com a gente. Comandante, primeiro, vou fazer aqui do lado desse jato. Aliás, esse jato aqui é uma maravilha, hein, comandante? Essa é a última palavra da tecnologia de aviões executivos no mundo. Qual o modelo desse jato? É o Citation 6. É um avião... É o avião mais veloz do mundo na sua categoria. Avião intercontinental. E um avião que tem, na sua classe, 75% do mercado. É o maior sucesso do mundo nessa categoria. A aplicação dele é? Pela Cessna americana. É uma empresa que nós somos representantes deles no Brasil há 15 anos. E uma empresa que tem, hoje, o domínio do mercado mundial dos jatos de negócio. Por falar em Cessna, tudo começou com Cessna. Pelo que o senhor me contou, é isso? A história? Em 1962? É, não. Em 1962, a TAM, Taxa Air Marília, é essa empresa que nós estamos aqui agora, que é a dona desses jatos saiteixo, que é a nossa hold, ela controla a TAM Linha Aérea Regional, controla a Brasil Central, controla esse grupo de empresas nossas. Ela foi fundada em Marília em 1962. Eu, nessa época, entrei na TAM em 1963 como piloto. E fui piloto da TAM há muitos anos. Pertencia a outra... É um outro grupo controlador, posteriormente o Ometo, esse grupo do açúcar, a quem eu devo tanto, comprou também as ações da TAM e, posteriormente, eu fiquei sócio deles e, ainda, posteriormente, eu acabei comprando a parte do Ometo na sociedade. A TAM evoluiu bastante no mercado, temos uma postura, hoje, bastante interessante, porque estamos atuando em vários segmentos do mercado. Mas, comandante, qual é o preço desse avião? Por volta de 10 milhões de dólares. Nós temos quatro aviões desses aqui no táxi aéreo, no esforço brutal, porque o táxi aéreo é uma atividade, Otávio, é muito cheia de altos e baixos. Quando o mercado explode, você, se tivesse um monte de aviões, todos voariam. E, quando o mercado para, você fica com milhões de dólares parados aqui no solo, você fica com pilotos em casa. Quer dizer, é uma atividade difícil o táxi aéreo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós sabemos que o senhor, claro, continua na ativa e voa maravilhosamente bem, inclusive, faz acrobacias aéreas em um avião particular que ele tem. Agora, quando alguns amigos seus alugam os seus aviões e pedem que o senhor leve os aviões, isso acontece ou é impossível isso acontecer? Não, sabe o que acontece, Otávio? Os meus amigos têm todos a cabeça no lugar. Eles agora não querem mais que eu pilote. E, quando eu piloto, evidentemente, eu mando subir um pouco a pólice de seguro dos aviões e dos clientes em função do risco adicional, né? É evidente que é uma bruta de uma gozação essa. Porque eu vou te contar um segredo aqui, aqui entre nós, em Petit Comitê. Se me chamar de mau pai, mau filho, mau marido, mau amigo, até lhe confesso, não acho ruim. Mas você que é ver eu brigar e ficar bravo é me chamar de mau piloto. Aí eu não gosto. Aí pilota muito. Exatamente. Você soltou de paraquedas já? Saltei de paraquedas e caí na tela, há 30 anos atrás. Não, eu nunca fui paraquedista. Porque tem esse tipo de paraquedista, tem um monte aqui. Mas nunca teve vontade de soltar de paraquedas. Não é, é porque eu até gosto muito da aviação. A aviação tem vários dos seus segmentos, que é um hobby fascinante, interessante. Por exemplo, os planadores, o paraquedismo, as adeltas, essa coisa. É muito bonito. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em administrar o tempo. Sempre a única coisa que me faz falta, sempre é o tempo. Por isso sou um homem de dormir pouco. E não tenho então hábitos de fazer nada por esporte, porque me falta o tempo. E eu gostaria muito de ter um planador, de fazer essa aviação romântica, né? Mas infelizmente não posso. O hobby é pilotar de vez em quando? O hobby de sábado e domingo é vir para tanto trabalhar, porque aqui estão os aviões. Aqui está o começo. O cheiro da querosene. É. O cheiro da gasolina sem octanas. Sem octanas. A querosene não usa mais, não. Isso é muito interessante. Usa esses aviões, só vou ouvir da querosene. Esse é o grande cheiro da sua vida, além do Clarão Chanel número 5, bem colocado, também vai bem. Pois é, eu ia te contar essa história. Eu tenho um diretor que trabalha conosco nos Estados Unidos, é um paraguai, o Miguel. E o Miguel, outro dia, entrou dentro de um Citation novo desse, todo esse de couro, maravilhoso. O interior de um avião como esse, você tem ideia, custou um milhão de dólar. Só o interior? Só o interior. Estamos vendo imagens aí, é uma loucura, realmente. Bom, e o Miguel entrou dentro do avião, viu aquele cheiro do couro assim, e disse assim para mim, comandante, mira, este é um Chanel. Comandante, é muito melhor que um Chanel número 5. Foi criado um serviço muito interessante para quem voa pela TAM, que é o serviço Fale com o Presidente. É exatamente isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Nós estamos aqui nesse setor, onde todas as pessoas que eventualmente têm algum problema, alguma reclamação, algum, até, claro, elogios também, as pessoas entram em contato com esse departamento e o comandante Rolim atende a todas as pessoas. É impressionante o que tem de casos aqui interessantes. Mas a prova disso é que o próprio comandante está aqui já atendendo e assinando umas cartas. Quer dizer, na realidade, o pessoal às vezes critica, faz algum elogio, algum problema, e o senhor resolve tudo. É inotável que depois que instituímos o serviço, como cresceu a nossa comunicação com o cliente. Agora, cresceu no seguinte sentido. 90% das ligações são sugestões. Quem liga, fala com o senhor, se um cliente, um passageiro ligava, quer eu falar com o Presidente, a reclamação só tem. Evidentemente, eu tenho que me defender dos políticos que querem passagem de graça. Evidentemente, eu tenho que me defender de muitas pessoas que querem as benesses, que pensando que uma empresa privada é uma gorda vaca leiteira. Eu preciso me defender dessa gente. E não é nada disso. É bom lembrar o seguinte, existe também cartas de fãs, é verdade. E queria que você contasse, o comandante tem algumas fãs, assim, que mandam cartas, porque na sua carta está reclamando, não, né? Tem, tem uma que liga muito para ele. É, é bem conhecida aqui. Como é que ela é? Ela me parece que é bonita, só que ela tem uns 75 anos. Ô, comandante. Ô, comandante. 75 dá uma meia solinha. Olha aqui, você sabe o que é o problema? E eu vou chegar lá, mas por enquanto ainda estou longe, viu? Aliás, falando um pouquinho da parte familiar, o senhor está casado com três filhos e tem um temporãozinho de oito anos. É, o Marcos. Ele vem, joga muita bola aqui no corredor da companhia. Então, o Marcos, uma filha... É, tem uma filha Maria, Maurício e o Marcos. Todos já estão encaminhados para a direção? É, a Maria Calde estudou nos Estados Unidos, se formou lá, o Maurício está formando, estudando nos Estados Unidos. Ele está fazendo um curso de administração de empresa aérea. Empresa aérea? É, na Universidade do Sul da Flórida. Existe isso? Existe, nos Estados Unidos existe. E está no segundo ano, vai ficar mais dois anos, depois pretendo trabalhar um pouco por lá. E... E a filha também no caminho executivo? A filha estudou lá, formou lá e agora trabalha comigo aqui, depois eu vou lhe apresentar lá mais tarde. Bom, enquanto isso não acontece, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma carta. Tem uma carta, veio uma carta aqui do comandante, que ele assina mesmo. Tem alguma aqui, não? Onde é que está aqui? Todas? Não, que ele assina mesmo, não. Não, foi uma força de expressão, comandante. Olha aqui, essa aqui é uma reclamação, está certo? Vem aqui a reclamação, tudo o que acontece, enfim, um caso aqui qualquer de um probleminha. Aí você vira e tem a resposta do comandante. Queria mostrar aqui, olha aí. Empresado do Sr. Antônio, é pessoal, eu tomei conhecimento de sua sugestão quanto ao funcionamento do estacionamento. A ideia é boa, ele agradeço por fazer-me saber. Estou encaminhando a área comercial para que seja estudada uma forma de viabilizá-la. Por favor, Sr. Antônio, sempre que tiver alguma sugestão ou crítica a fazer, deixe-me saber, sua opinião é muito valiosa. Obrigado por voar conosco. Eu tenho somente Rolim Adolfo Amar. Olha, o comandante vai contar uma história muito interessante, para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa relação entre o comandante Rolim e o passageiro. Queria que o senhor contasse aquela história daquele passageiro que perdeu a mala, ou a mala era para um lugar e foi para o outro. Acabei de receber o fax dele, é um cliente nosso, aliás, ele faz um elogio a nós. E diz que voa conosco há sete anos. E está até aqui. E ele diz o seguinte, que ele viajou para Curumbá, ele viajou para Cuiabá e a mala dele foi bater em Curumbá. Despacharam a mala dele para o local de destino errado. Aí ele tinha um jantar lá com o governador, foi numa loja, comprou um terno, comprou gravata, sapato, enfim. Até cueca, verdade? É. Comprou tudo para poder jantar com o governador, claro. Cueca branca, mas a sorte. E me mandou a nota. E eu mandei pagar a nota dele, claro. Mandou a nota para o seu pai? Claro. Ele até pleiteava que nós pagássemos a nota da despesa que ele fez. E evidentemente eu mandei fazendo porque me coloquei no lugar dele. Imagina se a minha mala vai para um lugar, eu tenho um compromisso social e outro. E aí você foi lá e cumpriu. Claro, porque sabe o que acontece, Otávio? A regra é básica no meu ponto de vista. Você não pode querer para os outros o que você não quer para você. Você tem que administrar os seus negócios, a sua vida, desta maneira. Quer dizer, antes de tomar uma posição com os outros, você tem que pensar assim, será que os outros, como será que os outros receberiam isso? Você quer ver só uma coisa? Eu fui demitido na minha vida de uma empresa. Eu tenho um verdadeiro pavor de demissão. Aqui na trans, se eu puder evitar, evita ao máximo as demissões. Porque eu sei quanto é humilhante. E o que dói, né? O que dói, quanto é humilhante. É humilhante para uma pessoa ser demitida. Deixa eu aproveitar a oportunidade para fazer a seguinte pergunta. A gente está encerrando esse bloco. Daqui a pouquinho eu vou voar, vou voar com o comandante. Oi, com o fax. Peraí, vai o passageiro. Vamos, peraí. Foi de sem querer aqui. Vamos ver. Vamos ver. Alô. Bom dia, cavaleiro. É ele. O prazer é meu. João Paulo Rocha de Assis Moura. Estou às suas ordens. A história de que o comandante vem tomar café da matéria. amanhã, todas as manhãs, realmente acontece. Necessariamente agora, não é o caso, são meio-dia, dentro de pouco tempo vai sair um voo aqui. E o que acontece? O comandante Rolim fica conversando com os passageiros. No caso, existem aqui três executivos. Eu vou interromper aqui, desculpa, eu vou interromper. Aliás, eu encontro um executivo conhecido, Miguel Grisga, que é o presidente do Boticário. Eu quero saber o seguinte, você como empresário, né, conhece muito bem a história do presidente de uma empresa. Não pode ficar aqui, comandante, por favor, a história é com você, vem aqui. Qual a, vamos dizer, emoção ou a sensação, você como presidente de uma empresa, está obviamente nesse local que pertence a TAM, sendo recebido ou de repente o comandante vem conversar, como é que funciona isso para um presidente como você de uma outra companhia? Eu acho que é extremamente gratificante. E ao ver uma companhia como a TAM também, que eu acho que é prima pelo serviço que faz a nação, e mostra como é viável uma companhia dar certo no Brasil também. E não tenho dúvida que a presença do Rolim aqui é fundamental para o nível de serviço que essa empresa tem dado para o país. Sem contar que ele também é contador de caos, né, ele fica contando os caos, não fica, não? Fica, mas eu acho que faz parte. É uma coisa autêntica, é uma coisa verdadeira que flui normalmente. Não é um marketing barato. Faz porque gosta. Exatamente. Você também concorda com isso? Perfeitamente. Eu acho que a abertura do mercado como um todo no mundo hoje, a concorrência, a competência nos leva realmente a admirar o presidente, que ele está fazendo um trabalho fantástico, ensinando a todos nós como se deve administrar uma empresa. Importante isso, é comandante. Agora, agora uma pergunta aqui. Quando o senhor viaja para o exterior, o senhor viaja com que companhia? Eu viajo pela Varig. Não, viaja, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos um excelente relacionamento com a Varig. Eu sou muito amigo do presidente da Varig. Rubio. É. Ele é um excelente profissional, também conhece a aviação. Agora, eu sempre digo uma coisa, que maior do que a qualidade do serviço que nós prestamos, é só mesmo a nossa ambição. Nós somos muito ambiciosos. Não é sem nenhuma causa e apenas com todo o efeito, que nós colocamos aqui o relógio. São Paulo, Nova Iorque, Los Angeles, Paris e Tóquio. O senhor quer dizer alguma coisa com isso? Não, nós não estamos indo lá, não é? Mas, just in case, não é? Comandante, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Isso é muito comum acontecer. Eu já presenciei diversas cenas como essa. De repente, está aqui um executivo, um passageiro com a sua namorada e chega a sua esposa, que descobriu que ele está viajando com alguém. Já aconteceu alguma briga, alguma discussão aqui, não? O senhor lembra de alguma coisa? Eles estão aqui direto. Eu nunca percebi isso aqui. Já aconteceu? Nunca observamos a presença. Conta aqui, Gustavo. Vamos contar isso. Como é que foi? É interessante. Isso aqui são causos da aviação. Conta pra gente. Eu já presenciei. Inclusive, foi num voo nosso que o embarque estava sendo feito para Belo Horizonte. Mas, houve, assim, saídas bem diplomáticas. De ambas as partes? De ambas as partes. Tanto da namorada como da... Exato. Exatamente. E vocês também preparando para qualquer coisa? Qualquer coisa para intervir? Você fica preparado, assim, da melhor forma possível para poder dar um bom atendimento e para poder contornar a situação também, né? Que aí, no caso, nós temos que ter preparo, não só para contornar um tipo desse, dessa situação, como qualquer outra que possa ocorrer com um passageiro. Eu fiquei sabendo que, nesse momento, quando estava a briga, acertou tudo, aí o comandante do avião chegou e falou assim, estando bem para ambas as partes, comandante aqui agora. Eu não sabia desse fato. Perfil do empresário volta daqui a pouco. Enquanto isso, já que eu estou aqui com o comandante Rolim e, na sala VIP, eu encontrei aqui uma mesa fantástica para passar algumas horas e jogar dama, eu vou agora desafiá-lo para saber quem é que ganha. Se vê se ele é bom mesmo aqui na dama, como ele é pilotando seus aviões. Mas a gente volta já já, que tem muito mais informação para vocês. E, no último bloco do programa, não percam um voo incrível com o comandante Rolim. O que é isso aí? O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o copiloto recolheu Botou o trem em cima O trem recolheu Aí o avião começou a afundar Porque estava muito baixo A velocidade Sem velocidade Começou a afundar Tocou a barriga Na pista Devagar Não era o comando Era asa alta Então não teve problema nenhum E eu o que fiz Reduzi a potência E parei o avião na pista E não teve nada no avião Eu só precisava de uns macacos Para levantar o avião Baixar o trem E decolar Como eu não tinha esses macacos Lá em Paraty Eu resolvi Não era Paraty Era Angra dos Reis Quando eu vim a São Paulo Pedir para outro avião Vim me buscar Vim aqui Peguei o mecânico Peguei os macacos Quando eu voltei em Paraty Lá em Angra dos Reis Levei um choque Porque o avião estava cortado no meio Foi mal o que houve Aí o Antônio Carlos Ao meio da Braga Ex-presidente do Brasil Fui eu Falei Mas o que você fez Braga Eu rolei um cabo de aço Na fuselagem do avião E fui levantar o avião Com essa grua que tem aqui Para poder baixar o trem Para quando você chegar aqui Você ter uma surpresa Mas eu vejo que eu cortei o avião no meio E eu digo Braga não tem problema nenhum Porque a companhia seguradora é tua Era Atlântica Boa Vista Você vai pagar agora o conserto do avião Que coisa Tem muitas dessas histórias Outra história interessante é o seguinte Os executivos que trabalham com o comandante Rolim Ou não sei se o caso do pilotos Enfim Ele sempre convida para jantar ou almoçar E se a pessoa que está almoçando ou jantando com ele Come muito devagar Demora para almoçar ou jantar Ele já nem contrata Que lenda é essa aí? Uma vez eu li essa história Do presidente da Xerox americana E eu passei a observar O presidente da Xerox dizia o seguinte Que todo sujeito que come devagar É preguiçoso Não vamos dizer que é vagabundo Porque é um termo muito forte Não vamos dizer que é preguiçoso E você sabe que eu observo isso Que todo sujeito que come muito devagar Ele gosta mais de si mesmo Do que dos problemas que ele enfrenta E o homem é um veículo de si próprio Que tem que estar em busca da realização da sua ambição Então eu tenho sempre o pé atrás Com algum tipo de pessoa As que comem devagar por exemplo É uma delas Eu tenho muito pé atrás com essas pessoas Eu gosto das pessoas Homens de ação Homem que pega uma coxa de frango E sai trabalhando E toca para diante A vida é a arte De ganhar tempo Por isso que eu sou um adepto do avião E por isso nós estamos aqui nesse helicóptero Agora deixa eu aproveitar a oportunidade E registrar aqui para finalizar o seguinte Nós passamos um dia inteiro Com o comandante Rolim Realmente é um dia tribulado De manhã saímos para gravar Vocês estão acompanhando já o programa Quem está assistindo E depois o mais interessante Já almoçamos Juntamente também com mais dois vice-presidentes Da TAM Da TAM Eu falo TAM mas é TAM E o mais interessante é que no almoço Ele continua trabalhando O telefone Assina e vai É uma loucura O dia a dia desse homem Por exemplo agora O comandante Rolim está indo Para um hotel aqui no interior de São Paulo Onde ele vai dar uma palestra Que ele é chamado muito Para dar palestras E depois Às cinco e meia da tarde O senhor está embarcando Para o Paraguai Exatamente Eu sabe o que é Otávio Eu estou vendo as mutações Da minha vida Eu de piloto Eu de mecânico Virei piloto De piloto Virei burocrata E agora de burocrata Virei Acabei virando homem de marca De venda e tal Agora estou virando palestrante O senhor poderia antecipar para a gente Qual seria a tendência Do novo presidente O senhor já tem alguma Concepção formada O perfil Do novo presidente Que o senhor gostaria que o país tivesse Olha Otávio Ainda pouco eu dizia para você o seguinte O que se vê Outro dia eu estava Você abre os jornais A receita caça Quem tem carro importado A receita caça Quem tem barco A receita devia caçar Quem não tem Nós temos que glorificar As pessoas bem sucedidas Então no aspecto político Eu acho que nós devíamos agora Estar preocupado com quem realizou alguma coisa Quem provou que é capaz Quem sabe o que é um título protestado Enfim, quem lutou e trabalhou e fez alguma coisa Mas o que nós vemos São gente que não tem esse tipo de compromisso A dominar a política brasileira Comandante, eu queria por último Que o senhor desse uma sugestão Uma dica Nesse momento muitos empresários Estão nos assistindo Nos vendo Afinal de contas Qual é o segredo Do sucesso Como é que as pessoas conseguem chegar lá O senhor Que foi O funcionário Depois acabou adquirindo a empresa Que hoje é considerada A empresa de maior crescimento Da aviação aérea Afinal de contas Qual é o segredo? Quer que a boca fechada? Qual é o segredo? O segredo do senhor não conta Dá uma dica Mas não é Mas não é Você acha que eu não tinha que falar? Tenho que falar? Dá uma dica então Uma dica Uma dica Uma dica boca fechada Isso mesmo Sempre boca fechada Sempre boca fechada Bom Olha aí Vocês conhecerem então Um pouco O lado O outro lado O dia a dia Desse incrível empresário Comandante Rolim Ele que é considerado Eu repito Um dos grandes empresários brasileiros E conseguiu tornar Da sua empresa A empresa de maior crescimento E perfil do empresário É exatamente isso A gente mostra O dia a dia O outro lado De empresário de sucesso A gente volta amanhã Com mais perfil Até lá O outro lado